Olá pessoal, tudo belezinha? Olha, eu mostrei um vasinho feito com revistas e apareceu essa florzinha. Aí uma inscrita pediu passo a passo, veja o comentário dela. Então, vamos lá Silvana. Eu vou ensinar a reaproveitar então, é aquelas sacolas de papel, tá bom? Que a gente compra e vem aí com várias coisas. Então, você faça assim, ó. Recorta a sacola e vamos utilizar um tamanho aí de 20 centímetros por 10, tá bom? Pra gente fazer essa nossa flor. Aí você dobra esse papel no meio, duas partes, tá bom? Aí, ó, agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no vaso, tá? Vamos dar uma primeira dobradura, tá? Pode ser uma dobradura aí de um meio centímetro, um centímetro, tá? Vai dobrando. Preste atenção aqui, tá? Um beijo, Neida do Santo, de novo. Tu é uma benção, viu menina? Eu te adoro. E todos vocês, aquele beijão. Ó, você vai fazendo, preste atenção aqui. Faça a dobradura. Como fosse aquela sanfoninha, sabe? Pra ficar um charme a nossa flor. Vai fazendo em toda ela. Aí não precisa de régua, não precisa. Vai fazendo a olho mesmo, que dá super certo, tá bom? Agora, agora a gente vai fazer um trabalho nele aqui, tá? Faça nas duas partes, o mesmo processo. Aí, ó, agora você pega as duas partes, e ó como ficaram lindos os dois. Tá? Você vai dobrar o meio, tá bom? Junta as pontinhas, ó, faça a dobradura aqui no meio. Tá certo? Aí, ó, agora a gente vai recortar aqui a ponta. Você pode arredondar essa ponta, ou deixar ela mesmo afinilada, como eu vou fazer aqui. Agora, você vai cortar aqui no meio, ó. Fazer dois picotinhos aqui no meio, porque a gente vai amarrar aqui, tá? Com a linha da cor do papel da sua sacola aí, tá? Eu vou utilizar uma linha aí de costura mesmo, para amarrar aqui no meio e ficar bem fixo, ok? Agora, olha, você põe a cola EVA isopor aqui, tá? Não utilize cola branca, tá? E vamos grudar aqui, segura um pouco para colar, tá bom? Depois, ó como é que fica lindo já a primeira parte. Faça isso também na outra parte, tá? Nas duas partes você faça isso. Agora, nós vamos juntar as duas partes, tá? Passa a cola aqui, ó. E pega a outra parte, junta aqui, segura um pouco, porque é preciso segurar um pouquinho aqui para que ela grude bem, tá? Agora, a gente vai fazer a florzinha transformação aqui, ó. Põe a cola. Nesse momento, é preciso que você tenha um pouquinho de cuidado, tá? Põe a cola. Às vezes, o outro lado pode descolar. E você segura bem no meio, na junção que você colou. Junta aqui, ó. E segura um pouco. Segura por uns 40 segundos aí que dá certo, tá? Eu vou usar uma florzinha metálica para colocar como botão, tá? Você utiliza o que você tiver aí na sua casa, tá? Olha só. Coloca a cola aqui, EVA. Põe, olha que lindo. Pode utilizar a meia pélula, o que você tiver aí em casa. Olha que lindeza. Dá aquele like aí que valeu. Olha que lindas, tá bom? Inscreva no canal. E até o próximo vídeo eu mostro como usar essas florzinhas aí em outros trabalhos, tá bom? Beijo, beijo, beijo.